Não tem medo que seu amor Vem cá, vem, vem Pior pra você Vem cá, vive dias Depois que eu te quero No mundo, cai, vai ser Pra nós Quero ver o amor Vem cá, vim cá Depois que eu te quero Vem cá, vim cá Pra nós Quem gostou do pacote do TT aí? São o meu pôr do FAST 2, 3, 2, 3 anos de festa e agora no pão. Todos vocês, são o meu pôr do FAST. O pacote do TT. A todos esses movimentos acompanham com o TT. É o meu pôr do FAST aí, gente! O Tupu Pantel também tá indo, mano. É, na próxima vez é que vai ter um dia de domingo, mano. E aí, o cabotinho, Sandrinho, gente! Sim, é, no sonro do FAST. O cuidado do FAST, um todocado rompeu. O banjo do FAST inteiro, a dor, dor, do nosso jeito. O ewda, do seu сегодня, irmão, o caba e o fr caption. O banjo do FAST, um todo mundo inteiro, a dor, temilo que derramar E aí? Saí do meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Você já tá pra gente, tá pra gente, tá pra gente Sai, eu sei a gente pra gente, tá pra gente E aí, é pra gente Aquela sensação, aquela prazer Música Música A corona É o mesmo tempo A rica do ponte Mãe e o tempo inteiro A rica do ponte Tô te erudinho Música Nunca vai vir Só eu e você Que eu te dei rápido Eu me ensino Tô em mim Música E a sensação, aquela campanha, eu não sei a que o mundo é, mas eu não sou o problema que eu sou, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou, só eu e você, eu não sei o que eu sou, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.